Então vai mudar, vai conseguir, ajuda Chuck, vai cair no buraco, eu não tenho bloco, eu não tenho bloco Hoje é o seguinte galera, eu tô aqui junto com o Chuck pra gente abrir essas look blocks rosas e lutar contra o Siren Head no final Mas primeiro, já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal e muito obrigado se você não fez isso antes de obter Porque eu sei que você não fez, sabe aqueles tipos de gente E Chuck, seguinte, Chuck, eu vou saber o que eu falei aqui né Vai passar mal, que foi moleque? Vem pra cá rapaz, hoje, caramba Eu tava cantando aqui, meu papo vi tá aqui, você me chama aí Pode cantar, pode cantar, eu gosto, eu gosto, pode cantar, pode cantar Esse cara tá arrastando, calma aí menino Cadê? Vamos lá, vai lá representante, pode falar, o que é? Hoje nós iremos jogar aqui, nós temos que quebrar essas look blocks aqui Ai! só pra lá ai meu deus ai meu deus ai meu deus você ta muito zarrado ah mano meus spawns não ta ficando também não vou quebrar aqui debaixo eles ficam presos se acontecer alguma coisa errada ai meu deus ai meu deus sai daqui bicho cheio vou quebrar aqui do outro lado nossa meu puto vem ver que eu ganhei eu ganhei a morte você ganhou o que? eu ganhei um chute ô mini chato ai cheque vem aqui em cima vem aqui pode vir aqui ah não 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 que isso que isso cheque me ajuda vem pra cima menininho ai ta aqui ta aqui ah não uma dungeon de bloco de gravel por que que eu perdi meu zinho ah não ah não filpudo olha quem ta aqui derruba ele derruba derruba ai foi isso aquela reloque block não deu certo tem aquela rosinha que destruiu tudo então vamos voltar pra amarelinha mesmo assim essa é mais fraca então a gente tem que ter muita sorte pra enfrentar já começamos bem né eu comecei bem eu comecei bem eu comecei bem olha isso que eu consegui caraca você começou muito bem ah não que eu pudei nossa eu consegui cheque eu comecei muito bem cuidado não quebra quebra eu consegui muito bem eu consegui uma espada mas você que não vai apareceu um bob esponja gigante aqui ali quase a quadrada olha é uma é uma aqui dentro tem coisa aqui eu tenho certeza deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver ai ta virando alguma coisa vai explodir vai explodir vai explodir vai explodir vai explodir ai ai tem um zumbizão eu vou pegar a espada pra você pega a espada pra você pega pra mim pega pra mim pega a espada dropa aqui atrás isso isso boa ai tem um zumbizão ai malvadinho caraca ele ta soltando poder vai 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 não eu caí eu caí meu deus tá matei matei o cavalo em preto nossa toque minha picareta é a melhor que existe nossa velho meu deus tem muito nossa vamos bater zumbizinho aqui primeiro vai começar a lagar tudo aqui ai cadê o zumbizinho ai não vai poção pra gente poção pra gente poção pra gente ai 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 nossa agora eu comprei essa poção muito boa olha isso olha essa picareta não não caraca apareceu o cavalo o cavalo o cavalo eu não falei isso não 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 check eu to preso aqui o bom é que explodiu e matou os caraca muito diamante foi o pudinho dá pra gente fazer a armadura eu perdi tudo que eu tinha check eu perdi tudo que eu tinha era pra cima mas por que não sei ai enderpearl foi o pudinho ai calma eu to indo eu to preso aqui vejo tá dá pra você me ajudar não vou despedir daqui não tem como né tem que ter 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 oi caraca que legal é pente aqui senão vai ficar bagunça vamos continuar caraca ai ai o bob meu deus de novo esse ai vai 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 ai derruba ele derruba ele ai ai joga ele pra cima joga ele pra cima Sério? Por que? Minha espada, é forte. Jake, tá atrás de você. Ué, ele que tá fazendo isso, não sei. Vamos derrubar ele, derruba ele. Caraca, sua espada é muito forte, ela dropa, sei lá, o que. Ah, não. Ah, não. Ué, sua espada joga uns bagulho, que da hora. Jake, você tá vendo isso? Eu acho que o problema não é leaky block, o problema é que tá zarado. Olha, eu tenho muito... Vamos derrubar esse slime. Caraca, sua espada é muito legal. Não podia, ó. Vem cá, vou tirar daqui, ó. Ai, eu vou tirar a água pra você sair vim pra cá. Sai, eu quero dar TP. Aí, pronto, consegui, muninho. Uh, deixa eu tampar. Meu Deus, tampa isso aqui. Rápido. Ai, quem tá me batendo? Tem uns endermedzinhos aqui, que é isso? Calma, deixa eu tampar. Calma, é slime. Sai slime. Caraca, a minha espada também, ela dropa uns... Joga uns negócios aleatórios aí. É, tá meio estranho, não sei o que. Ó, tem uns locifotes, o que que é isso? Vem, um trilhão de bacon. Ai, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha o tanto de beijo que tem aí. Sai daqui, sai daqui você também. Vai ter um desafio bem grande pra poder derrotar o Siren Head. Ah, não, não, nós vamos conseguir, nós vamos conseguir, tenho certeza. Ai, ganhei uma bota. Ai, tinha aqui, cara. Ai, bruxita, 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 bruxita. Gente, tem muito bicho aqui. Ai, toma poder, vou soltar meu poder. Sai, sai. O poção da minha... O poção da... O negócio da minha espada. Olha aqui, pega isso aqui, pega isso aqui. Puta merda, velho. Ah, não, voltou, voltou. Olha, olha, consegui. Tá vendo? Você consegue jogar essas poçãozinha, ó. Olha essas poçãozinha, eu te dei uma poção. Cadê? Cadê? Eu joguei pra você aí, ó. Aí a gente consegue... Merda, esse aqui não deu certo, mas o resto deu certo. Não consegui não. Ué, tem isso aqui. Diamante, tem diamante? Caraca, olha isso. Slides. Jake, por favor, fala se tem diamante, porque tem um... Eu tenho muito diamante, cara. Olha isso, tem um... Ah, tem um Enderman muito apelão aqui. Um village, olha isso que ele troca. Dá pra pegar um set de palas completo de armadura. Quer dizer, deixa eu pegar um pintural. Ah, mas não dá, não dá. É muito caro pra gente. Muito caro. Só três. Ah, você falou que tinha muito. Você falou que tinha muito. Ah, três é muito, né? Três é muito? Uh! Eu peguei uma hero speaker. Que que é isso? Que que é um casal picareta hero? Ai, não. Caiu um negócio aqui. Ai, calmei. Tô aí. Aqui. Peguei, peguei. Boa, boa. Vamos quebrar aqui mais. Diamante! Uh! Agora a gente consegue trocar, será? Pega essas... Ai, sai. Eu tô com trinta e oito. Dá pra trocar pra uma espada boa. Dá pra trocar, dá pra trocar. Então, é isso aqui. Pega esse negócio aqui, ó. Eu tenho, ó. Eu tenho um look bom, ó. Caraca, é uma hero sword. Vou trocar. Minha espada tá boa, não tá? Troquei pra uma hero. Troquei pra uma hero. Troquei pra uma hero. Pronto. Tirei. Tirei aqui. Tirei aqui. Troquei mais. Opa, opa, opa. Eu quero só um pintural. O arco eu tenho, o arco eu tenho. Olha que eu tenho. Eu tenho dois arcos. Se você quiser um. Não tem flash, ó. Então, é bom que dá pra gente fugir depois. Eu não tenho nenhum arco, não, filho. Eu não tenho nenhum arco, não, filho. Mas eu não tenho flash, então. Também não tem quase nada. Eu tenho bastante refil, então é bom que dá pra gente fugir depois. Não, fugir não. Eu fugir jamais. Fugir. Que que, menino? A gente é moleque doido. A gente é moleque doido, menino. A gente é moleque doido, menino. Você que me ajuda? Ai, tem umas bichinhas aqui. Eita, minha espada também ataca quando ela quer. Ai, braxinha, braxinha, braxinha. Que 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 isso? Nada de ruim. Ah, muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim. Caraca, 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 caraca. Caraca, caraca, caraca. Achei as fechas. Quicker! Não, 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 não! Tinha aqui, sério, o vídeo não. Calma, eu tenho um jeito de acabar com o Quicker, eu tenho um jeito. Me ajuda, aparece aqui na frente e eu preciso cortar. Eu tô aqui, eu tô aqui embaixo. Eu tô aqui embaixo, eu tô aqui. Tem um coelhinho muito cuti-cuti. Meu Deus, eu morri por um esqueleto que tá muito forte lá embaixo. Meu Deus, eu morri por um esqueleto que tá muito forte lá embaixo. Meu Deus, olha esses coelhinhos cuti-cuti. Cadê aí, cadê aí. Ah, ai, meu Deus do céu. Não pode falar coisa boa nessa vida que já aparece. Sai estrito logo. Tem 30 milhões de problemas. Canderpill, Canderpill, Canderpill. Eu quero, eu quero, cadê aí você? Joga aqui, joga aqui. Ó, vou jogar. 3, 2, 1, pega! Pega! Vai! Calma aí! Vai, eu tô aqui. Joga em mim. Atrás! Joga aí, joga aí, joga aí. Boa, moleque, boa, é isso. Trabalha em equipe. Cadê, cadê? Boa, você caiu certinho. Joga em mim aqui. Meu Deus, meu Deus. Eu vou jogar mais. Meu Deus, o que que eu fiz? Não, 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 não. Calma, eu vou pegar aqui debaixo mesmo. Joga em mim, joga em mim, joga em mim, joga em mim. Calma, eu vou jogar aqui na casinha aqui, ó. Não! Não, 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 não. Você tá brincando. Você tá brincando comigo, né? Qual é você? Ah, mano. Para, meu Deus. Não é possível, meu Deus. Eu tô preso agora. Calma, eu vou subir. Ai, não, eu vou jogar mais. Abaçadorada não. Abaçadorada não pode. Ui! 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 Você quase que mata, menino. Ah, não. O que que é isso? Vem. Vai, moleque. Ai, boa, boa. Vem aqui, meu Deus. Eu tô com uma coisa boa na apagada. Vai explodir tudo! Eu tô na água, tô na água, tô na água, tô na água. Eu não tô mudando, não tô mudando não. Ai, meu Deus. É quase acabando, tô acabando, Diogo. Vamos acabar com isso aqui logo? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Fica bom já. Fica bom, já dá pra lutar com ele. Olha, eu tô precisando só de um. Não, eu tô precisando de tudo! Que vergonha! Já a gente conseguiu quebrar bastante looblox, mas ainda não se sabe no final. A gente vai ter que encarar ele logo! Uh! Você conseguiu de diamante? Eu vou conseguir fazer armadura. Dá um pouquinho de diamante pra mim, por favor. Uo, o vilhinhozinho aí, oh! Ai, calma. Não, eu vou ter que fazer mais fácil. Boa! Consegui. Consegui uma coisa boa. Bora, bora. Ó, esse aqui é pra você, ó. Tá, daqui, daqui. Aqui, daqui, daqui eu não vou usar, daqui também eu não vou usar, né? A picareta eu vou usar também. Aqui, vem. Aqui na frente, cara. O cubão de perdi. Bora, bora. Talvez eu use, o resto eu não vou usar. Se eu pego, pode pegar. Você poderia jogar pelo menos só a espada, né? Preparado. Só que eu já peguei, peguei, peguei. Bora, bora lutar, bora lutar que tá na hora. Bora, bora. Tem nada pra você aí, Chuck. Bora! Agora vamos lutar, nós. Vai, vamos logo, menino. Bora, vai, vai. Cadê ele? Tá aqui dentro? Eu vou entrar ali. Cuidado, cuidado. Ai, eu não pude maletar, ele briga. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vamos usar todo o nosso poder e pegar ele e derrotar. Viu, 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 viu. Viu, 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 viu. Viu, vui, viu, 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 viu. Ah, eu viu, viu. Viu, 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 viu. Eu tô comendo maçã dourada, sem maçã dourada. Come tudo. Maçã dourada, maçã de folha. Eu vou jogar a poça na tua sarninha. Eu tô com maçã dourada. Quer não, quer não. Não, não, não. Ele pega, pega, pega. Meu Deus, ele não morreu. Olha aí, ele, 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 ele. Olha o corpo dele, olha o corpo dele. Ele lava no pé dele. Olha aí, Chuck, não dá. Nossa! Não, o que que você fez? Socorro! Tio Sam, socorro! Vai logo, sobe daí, meu. Você come, menino burro. Tu é doido, Jeff? Tu tá subindo, ele tá subindo. Olha isso. Doutor, me ajuda, doutor. Pelo amor de Deus, doutor. Chuck, não dá. Não dá. Calma, tá assim. Eu caí aqui, eu caí aqui. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Vai conseguir. Me ajuda, Chuck. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Não, menino burro. Calma no burro. Eu tenho bloco, eu não tenho bloco. Eu dropo o bloco aí, toma. Faz a escada aqui pra mim. Pegue o bloco aí. Toma aqui, ó. Chuck, tá brincadeira comigo. Eu vou subir lá em cima, então. Dá TP. Eu tô aqui, eu tô aqui. De fora do negócio, não tá entendendo. É porque ele é... Não, não vai dar pra matar ele, Chuck. Sinto muito. De novo, vai ter mais um vídeo sem matar esse bicho. É, infelizmente. Não vai ter como. Ele é forte, gente. Não tem como. É impossível, impossível. Chuck, vem aqui, Chuck. Aliás, até tem como sim. Lembra da último vídeo que eu ataquei, que eu derrotei ele? Sabe como que foi? Como, como, como? TNT. E eu tenho TNT aqui. Mas você não conseguiu derrotar ele. Conseguiu. Quem disse? Vem ver. Eu tô aqui em cima de você. Eu tô aqui em cima de você. Ele já derrotei. Sério? Aqui. Não, Chuck! Cuidado! Canhão! Oi, galera. Então é o seguinte, pessoal. Mas o vídeo vai ficar aqui. Chuck, vem pra cá, seu bagunceiro. Ih, toma! Olha isso! Ai, ai, ai! Você gostou de vir pra cá e fazer umas bagunças que eu não tinha nada a ver, sabe? O que é, Chuck? Não sei. Foi muito legal esse vídeo. E deixa o likezão. O Chuck recomenda muito, entendeu? Aparece só pra me jogar um negócio em você. É melhor que o Flash. Aparece, ele ataque a espada. Você não tá entendendo o problema desse vídeo. Aparece, menino burro. Tô aqui. Tô aqui em cima do bloco. Meu Deus. Aqui, fica aqui. Aparece seu corpo aí pra mim poder te tirar. Ah, tá. Tá, vai, vai, vai. Falou! Like, like, like. Falou! T million, du po-ando-strói. T minion で arran! Tion. Tió. Clação. Legenda por Sônia Ruberti